Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do parque Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira desce o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro avante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Se ele perder, que vai ser o pé descalço Eu ו근um kem IZE 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 O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques E vão levando o time todo pro ano